Fala moçada, bem-vindos a parte 2 aqui agora do nosso tutorial do Jinbe. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado e que já teve aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. É isso aí galera, aqui agora eu vou ensinar para vocês essa coloração, por mais que pareça simples, tem umas técnicas bem legais, principalmente na parte de água e na coloração da própria pele do Jinbe, beleza? Então seria massa se você assistisse o vídeo completo para pegar dicas aí que podem servir para outros desenhos também, tá? Então assiste o vídeo aí completinho. Lembrando que a primeira parte vai estar no primeiro comentário fixado, junto com a playlist e com vários outros tutoriais de One Piece, caso você seja fã e quer desenhar muitos tutoriais aí de One Piece, cara, tem nessa playlist também todos os outros tripulantes, tá? O Jinbe ele está sendo o último dos tripulantes atuais do One Piece, beleza? Então você vai poder desenhar completinho. Então é isso aí, sem muitas delongas, se você for novo aqui, se inscreve no canal, a primeira parte que eu ensino a desenhar vai estar no comentário fixado também e agora vamos lá para o nosso tutorial. Não esquece de deixar o gostei nesse vídeo que é super importante. Bora lá! Bom moçada, para começar a nossa coloração nós vamos iniciar por essa base da água, tá? Para fazer o seguinte, eu vou fazer um efeito escurecido na água com um azul chamado azul cobalto, tá? E olha só, uma técnica bacana para você deixar o desenho mais bonito ainda. E claro, eu não vou exagerar no efeito de sombreamento, tá? Porque a água ela não pode ficar muito escura, certo? Mas veja só, nas bordas do desenho eu deixo branco, tá? Onde eu vou fazendo o sombreamento eu vou deixar branquinho. É como o sombreamento ele fosse ficar apenas por dentro de onde a água está, certo? Assim vai dar um efeito bem legal ao desenho. E aí eu vou fazer em várias partes aqui das águas. E lembrando, né? Não vai exagerar esse sombreamento, certo? Senão vai ficar estranho se a água for muito escura na parte do sombreamento, né? Se tiver muitas partes escurecidas. Beleza! Assim que a gente faz essa primeira parte, agora a gente vai fazer a segunda etapa. Que é usar o mesmo azul que a gente usou para fazer a line art, né? Essas linhas coloridas aí que representam a água, tá? E a gente vai deixar as mesmas bordas em branco, certo? Então o azul eu vou preencher por dentro e também vou deixar algumas bolinhas brancas por dentro. À medida em que eu vou fazendo esses destaques de água do jimbe, beleza? E aí eu vou fazer em todas, né? Como eu já tinha feito. Como eu já tinha feito na parte de sombreamento também. E aí é o seguinte, cara. Você vai passar esse azul também por cima da parte que você sombreou. Porque vai dar uma quebrinha nesse azul escurecido e vai deixar o desenho com aspecto ainda melhor. E galera, antes da gente continuar, por isso que é bom a gente assistir as duas partes do vídeo, né? Eu tinha esquecido de fazer uma leve cicatriz que ele tem aqui na lateral do olho, tá? Então eu vou fazer essa cicatriz agora. Ela tem um formato meio que um formato de Z, né? Como se fosse um raiozinho, tá? Então tá feito aí. Essa cicatriz, galera, é só você pegar um marronzinho ou um canela e fazer o preenchimento, tá? Aqui é bem simples de fazer. Não tem muito detalhe, né? Não tem muito segredo. Bom, como eu disse na primeira parte do vídeo também, o jimbe, ele tem aquele símbolo do sol, né? Dos piratas do sol, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui. É super fácil de desenhar, tá? Eu vou desenhar primeiro e depois vou preencher. A primeira base é apenas um circulozinho. A segunda base, você vai deixar um leve espaçamento e vai fazer um outro arco, tá? Só que a partir desse arco aqui é que a gente vai desenhar o símbolo do sol, tá? Que a gente vai fazer os destaquezinhos voltados pra cima. Um pouquinho curvados também, tá? Vou curvar um pra um lado, pra o outro, certo? E assim eu vou fazendo até fechar aqui e depois é só preencher completo. Galera, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a pele dele. Pra isso eu vou usar duas tonalidades de azul. Vai ser um azul escuro e um azul normal, tá? Aquele mesmo azul que a gente usou na água, beleza? Com o azul escuro, a gente vai demarcar todo o sombreamento do Jinbei. Só que tem um porém, tá? Você não vai poder forçar muito esse azul escuro, senão o sombreamento dele vai ficar escurecido demais. Então você vai e demarca todas as sombras de uma forma até um pouco leve, tá? Pra ficar bem de boa da gente poder fazer e dar continuidade ao nosso desenho, tá? Então eu vou demarcar aí no desenho. Vocês vão ver certinho cada parte que eu fiz a demarcação dessa sombra e o preenchimento dela também. Beleza! Feita a demarcação em todo o desenho, agora é só vim com o azul normal. E aqui é o seguinte, duas dicas, tá? Na parte de sombreamento você pode forçar um pouco o azul, tá? E na parte de pele restante dele você não força, você passa apenas a base do lápis mesmo pra deixar um aspecto muito bacana. Veja que como eu passei o lápis fraquinho, ficou muitos riscos assim na coloração da pele do jimbe, na parte azul mais claro, tá? Então eu vou usar o lápis de cor branco, principalmente pra quebrar um pouquinho mais desse azul e pra deixar ele um pouquinho mais uniforme, tá? Que assim vai dar uma melhorada no aspecto do desenho. Com o amarelo limão eu vou fazer apenas a parte que representa, né? No caso, a sobrancelha dele, tá? As outras partes laterais dessas espirais aqui são brancas. Na verdade no anime atrapalha um pouquinho isso, porque em algumas partes aparece amarelo, outras cenas aparece branco também. Então no caso aqui eu vou deixar branco mesmo. Sobre a base do cabelo dele não tem muito o que fazer, é pegar o preto e preencher toda a parte que aparece cabelo. Lembrando que ele tem duas listas brancas, tá? E também a parte do cordão que amarra o cabelo atrás também é branco. Eu vou usar um cinza azulado pra fazer uns efeitos nas partezinhas brancas dele, tá? No cabelo, nos dentes, no olho também. Agora vamos fazer a capa vermelha dele. Pra fazer essa capa eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um marrom e eu vou simplesmente gerar o sombreamento. Eu vou fazer como sempre aí no desenho, né? Eu vou desenhar os cantos que eu quero o sombreamento e preencher, tá? Em seguida não tem segredo, né? A gente pega o vermelho, passa por cima do sombreamento que a gente fez, pra esse sombreamento ficar avermelhado. E também agora preenchimento base, né? De toda a parte da capa do Jinbei. Galera, agora eu venho com o marrom novamente e eu vou fazer todo o sombreamento da parte laranja da roupa dele, tá? Que agora é esse roupão que restou. Então, mesma técnica de sempre, tá? Vou desenhar, vou demarcar os lugares que eu quero que seja o sombreamento, tá? E aí eu vou colorindo um por um. Bom, depois que eu demarquei o sombreamento, eu vou usar duas tonalidades de laranja. Uma vai ser o laranja escuro, que no caso eu vou usar ele pra preencher toda a base de sombreamento, que eu quero que esse sombreamento marrom se torne laranja, né? Só que aí no caso vai ficar muito escurecido. E o laranja comum pra fazer a base normal da roupa dele. Bom, galera, veja que ficou muito massa. E agora pra gente finalizar o desenho, tem todos esses detalhes, né? Aqui no Jinbei, na roupa dele no caso, que vai ser de preto, tá? Então todos esses tracinhos que eu fiz aqui é só preenchimento, beleza? E é isso aí, moçada. Assim finalizamos nosso desenho. Veja como ficou massa, hein? E não esquece, cara. Se inscreve lá no meu treinamento online, que vai estar aí na descrição, no comentário fixado pra você, que você vai aprender esse tipo de coisa e muito mais. Ó, só pra você ter uma noção, até pintura em camisas você aprende lá no meu curso online, tá? É só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece do likezão aí. e eu gostei demais, velho. Na moral, até a próxima, pessoal.